Olá, tudo bem? Eu sou Flávia Coen e estou no calçadão mais famoso do Brasil, em Copacabana, é claro, para começar o Comunidade na TV. Esse é um programa da Federação Israelita do Rio de Janeiro que traz todas as notícias da comunidade judaica. Bom, então vamos assistir agora um trechinho das reportagens dessa edição. Acho que Deus deu o meu melhor presente que eu precisava na minha vida foi ela. A base do judaismo fala sobre a alma, cada indivíduo, cada ser humano, tem sua alma. Nosso palavra em Ibrido, já, Baruch Haba. Está chegando o dia dos namorados em Israel, o Tube Ave, celebrado no dia 15 do mês de Ave, no calendário judaico, e 22 de julho, no calendário universal. Nos dias de hoje, os casais geralmente saem para comemorar a data romântica. Nos tempos bíblicos, Tube Ave era um feriado alegre, que marcava o início da colheita das uvas. Nesse dia, as jovens solteiras iam dançar nos vinhedos, com vestidos brancos, e os homens solteiros iam lá ver e escolhiam uma noiva. Tudo com muita pureza, recato, daí o nome Dia do Amor. Inspirados pelo clima da data, a comunidade na TV mostra as tradições em torno do romantismo judaico e histórias de amor que deram certo. Carla Biff e Daniel Kaufman não vão comemorar a data em Israel, mas foi lá onde tudo começou. Eles tinham os mesmos amigos, frequentavam os mesmos lugares no Rio, mas só foram se conhecer em uma viagem para Israel, e voltaram namorando. A gente sempre vê isso como uma coisa do destino, assim, porque realmente, os mesmos amigos, mesmo meio social, e nunca se viu, e a gente sempre acha que não daria certo se a gente tivesse conhecido aqui. Tinha vidas muito diferentes, interesses muito diferentes, e lá tudo, né, quis que desse certo. Foi um, tipo, namoro que foi bom porque a gente se conheceu muito bem. A gente viu, tipo, os defeitos em um ano, tipo, as coisas boas, então, sabe, a gente se conheceu, a gente viveu junto. Suelen e Abraham Obadia estão casados há quatro meses, e a história deles foi também um pouco obra do destino. Eles se conheceram no festival judaico Carmel, mas lá não aconteceu nada. Um dia, eles se reencontraram, sem querer, em uma boate do Rio. Trocaram o telefone, saíram por um tempo, e essa história deu em casamento. Às vezes, não dá para contar só com a sorte. Temos que dar um empurrãozinho no destino. Existe um costume antigo na comunidade, o shidur, que é a apresentação de casais por alguém que tem o talento de unir pessoas. Vera Zilberman descobriu esse dom e já juntou vários casais judeus. O que eu acho importante é tentar juntar essas pessoas, porque na night é muito difícil a gente encontrá-las, se encontrar para conversar, porque é um som alto, muitas pessoas. Quando a pessoa já se dirige a alguém, é porque já tem vontade de encontrar o seu parceiro. Eu até brinco que quando eu vou para um casamento, para uma festa, normalmente é para trabalhar, porque eu estou sempre atenta para ver quem pode ser com quem, quem tem a ver com quem. E é assim que funciona, é só feeling. E veja só, o Rabino Maxi formou uma linda família, conheceu a Efrato num shidur. É possível, Frate, encontrar uma gêmea num shidur? É possível, é possível. Eu estava morando em Israel e liguei para o Rabino da Yeshiva, onde Maxi estava estudando, e ele foi muito simpático e me falou, o que você está procurando? E falei, para mim é muito importante uma pessoa que seja alegre, que no caminho da religião que ele tem, que seja sempre alegre, que faça com a vontade, que tenha essas pessoas que são queridas, sabe? Que são alegres, que são queridas, que sentam na mesa perto deles. E nesse momento, depois me contaram que Maxi estava passando na frente do Rabino, e o Rabino falou, peraí, peraí um segundo, e falou para o Maxi, Maxi, você quer sair com uma menina? Olha só que romântico, eles se casaram em Tubeave, em Israel. Como é que foi, Rabino, assim, desde o primeiro encontro de shidur, de vocês, até o casamento? A gente começou a sair logo depois de Puri, eu estava saindo com alguém, estava viajando, saindo com alguém, não tinha dado certo, não tinha que dar certo, daí eu estava um pouco chateado, eu liguei para o meu Rabino, o Rabino falou, Max, vem para cá, volta para Yerushalayim, tem uma pessoa aqui que é ideal para você, ela é muito parecida com você, pensão igual, e vem para cá, de onde que ela é, é uruguaia, uruguaia, nunca tinha pensado que ia sair com o Uruguai. Dois dias depois, logo após Puri, a gente começou a sair, saímos seis encontros, o último passamos todo dia juntos, praticamente, e no sétimo encontro, à noite, no jantar, eu resolvi pedir ele em casamento. Eternos namorados, o casal Harry e Annelise Moses estão casados há 71 anos, uma verdadeira lição de amor para os novos casais. Um respeitando o outro, um dar as condições de viver como quer, sem ferir o outro, enfim, isso cria durante o tempo, com uma amizade longa, e já chegamos aqui onde chegamos justamente com essa filosofia da vida. Eu acho a base de tudo, primeiro, claro, você se apaixona, apaixonado, e depois você começa a criar muita confiança na pessoa, você tem um apoio, você tem um amigo, eu acho que isso é a base de qualquer casamento. Realmente sinto que foi a pessoa que sempre criou para mim, e é uma responsabilidade também sentir isso, mas nas pequenas coisas de cada dia é quando um sente a diferença, então a minha declaração é que caçaria com ele cada dia, de novo. Acho que Deus deu o meu melhor presente, o que eu precisava na minha vida foi ela. Eu gosto muito da minha mulher, não posso imaginar a vida sem ela, então peço a Deus que nos conceda mais alguns anos felizes juntos.